Redescobrindo games na área e vamos dar continuidade aqui com o Naruto Boruto Shinobi Striker Agora nós vamos receber uma missão do Hokage de Konoha Então vamos lá, vamos conversar com o Naruto É isso aí, Hokage Vamos lá então, vamos para a missão do Hokage Tente, é hora do treinamento, vamos lá É hora do treinamento, agora você concluiu diversas missões Naruto Uzumaki propôs um desafio a você Sem dúvida derrotar o melhor ninja da Vila da Folha Deixará você mais perto de se tornar o ninja mais forte que já existiu Prepare-se para ir com tudo nessa missão de treinamento Ok, então nós vamos lutar contra o Naruto Ah cara, já lutei com o Naruto algumas vezes aqui O Nasuto está muito poderoso, sem maldade Não vai ter nem, vamos ver né, talvez não tenha graça Vamos ver Vamos ver, depende do jeito que o Naruto Nossa, missão de classe A, abriu a classe A Ah, legal Vamos lá, então tudo bem, é uma batalha contra o Naruto Eu vou Eu vou nesse modo de ataque mesmo Ok, vamos ver como é que o Naruto vai estar Naruto vs Nasuto Bora pra batalha decisiva então, vamos lá Cai dentro Caraca Caraca Oh meu Deus Beleza Podia liberar essa técnica de fazer esses Kagebush Eu liberei o Kagebush, mas é só pra poder se esquivar do ataque Ah era O Naruto, não foi tão difícil não A menos que ele use o modo de Inturic Tá fácil Se bem que eu tô quase morrendo Caraca Caraca, mano Ele, mano, ele pegou lá no alto Bem na hora que ia dar o Futun Vai, carrega Caraca Caraca, ele se esquivou, velho Ou ele morreu Não acabou ainda Cara, o modo de mira desse game é foda E o Kakashi vai se meter? O Kakashi vai entrar na batalha? Segura essa Toma O Dama Rasenga Caraca O Kakashi vai entrar na batalha? Defende? Droga Fora Ah, deu o poder errado Oh, eu caio ali embaixo A dor é cair lá em cima Tem muito pergaminho aqui, cara Tem mais um Naruto? Tem um Naruto perdido ali embaixo Já era Tá, e agora? Cara, se ele não usar o modo de Inturic Alguma coisa assim Não vai dar tanto apelo, velho Vai, esses ninjas nada a ver A Sakura? O que a Sakura tem que ter? Ah, derrota o Naruto disfarçado de Sakura Certo? Apertei errado, botão O Naruto tá se disfarçando Usando os bushing dele Pra usar Pra virar outros ninjas Caraca, velho, tá de zoação Ah, não cai não Caraca, não tinha nada perto pra mim segurar Ah, tá demorando pra ele morrer Olha, não morre, velho Caraca, tem um cara ali que tá soltando fogo Tá me irritando Pronto Já era Cara, o Naruto tá virando todo mundo, velho Vai dar trabalho agora, mano Toma Cara, esse negócio de ficar caindo Já era Cara, ele virou Sasuke agora Ah, cara, ele tava no chão Nossa, olha aí, mano O ninjinha lá do fogo Fez comigo, velho É brincadeira, hein É fora Tem uma vida ali, pega lá Não Caraca, velho Ficar lutando em cima desse tronco tá osso Caraca, velho Ah, cadê ele? Caraca Caraca Já era Quase eu caio de novo, vai É, agora esse era meu medo Agora o bicho vai pegar Ah, o Kakashi vai ajudar a gente O segundo Modo de churiki, velho E aí Já vai tomar essa, já О Já Já caiu O poder foi aquele velho Nossa mano, se esse ataque pegar é uma só Vai mirar justo em mim Caraca Ai morri Agora eu não tinha como se esquivar Falta pouco pra ele morrer também Já é 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 Bem, eu acho que a gente vai ficar com um pouco mais diferente. Parece que a gente está indo para o caminho mais rápido para o caminho mais rápido. Mas... Eu acho que a gente está percebendo. A direção que a força é ainda continua... Tá dando tipo uma retrospectiva Dos últimos Eventos que nós fizemos Conseguimos praticamente Agora passar a primeira fase do game Será que é isso? Caraca, mano Será que é o caminho que você pode fazer? Eu não sei se vai fazer mais um trabalho para que eu possa continuar. A força do Senhor... A força do Senhor... A força do Senhor... A força do Senhor... Até então, o Shinobe vai continuar a lutar. Caraca, que estranho, tem muita missão pra fazer ainda, velho, lá pra liberar, será que as missões são repetitivas? Mas em relação a história do game é isso, fechou Poxa cara, achei muito fraquinho esse Naruto, cara, tipo, considerações sinais do game assim, os gráficos estão legais, o cartoon 3D ficou muito bem, trabalhado, a história do jogo é muito fraca, cara, esse negócio de fazer treinamento RV não foi legal, acho que Naruto tem uma história tão extensa, tão grande, tão longa, velho, acho que dava pra fazer um modo história, você participando das histórias do Naruto junto com ele, evoluindo os poderes como nós evoluímos, igual mostra no Dragon Ball, Chinoverse, mas cara, Simples, parou pela metade, tem algumas missões pra fazer, mas o game já praticamente assim, fechou o modo história, é isso aí O que dá a iniciativa de você gostar do game, continuar querendo fazer ele, o chamariz do game, é o fato de você querer evoluir os poderes, né, o fato de você querer evoluir os poderes é um grande chamariz do game Mas de resto, cara, achei muito fraco, tipo, fechar desse jeito o game, muito fraco mesmo, cara, na moral, acho que podia ter tido mais, cara, podia ter feito muito melhor com o jogo, os caras não capricharam muito não, cara, eu acho que a maior iniciativa é online mesmo, você treinar pra se tornar o seu ninja bem poderoso pra jogar o modo online, né, Eu pretendo fazer, fazer uma gravação aí em futura do online, porque, cara, muito fraco, velho, muito fraco o game mesmo, não acredito que já fechou Tem algumas missões liberadas ali, eu vou dar uma olhada na hora que acabar os créditos aí Nem sei se vai aparecer alguma coisa de detalhada nos créditos aqui Cara, tinha muito mais, podia ter lutado com uma adara, sei lá, não sei se vai ter isso Nos outros que sobrou Mas em relação a... a história é isso aí Eu achei que o modo de mira do game também é muito fraco Tipo, você não consegue atacar quem você quer Praticamente o personagem tem que fixar a mira em alguém pra atacar Se você deixar ele fixar a mira sozinho, muitas vezes ele se perde Às vezes ele escolhe adversários até muito fracos pra atacar e até erra o alvo Se você atacar adversários... se você mirar pra atacar o adversário Ele fica focado somente naquele adversário, enquanto os outros vão te pegar Eu achei que esse sistema de lutar com mira é muito fraco Não achei muito legal, não Achei o game muito fraco, velho Na moral, velho, espero que... É que o online compensa Jogar online é muito da hora, velho É confusão jogando online, eu joguei bastante Por isso que o meu protagonista evoluiu tão rápido De cada série que eu fui fazendo Jogar online é bacana É uma pancadaria só, velho É muito louco São várias técnicas, vários... Vários momentos divertidos Mas, nossa, esse modo... Single... Nossa, que fraco, velho Muito fraco mesmo Fiquei de cara, velho Sem maldade Esperar acabar aí os créditos Pra ver o que vai rolar Eu não sei se vai ter alguma coisa Ah, é isso Voltamos aqui Agora eu não sei se vão dar outra missão pra gente Deixa eu ver Ué, não Konohomaru O Sai aqui Ainda pode jogar online O Choji O Boruto Tem o Gaara Cara Ninguém pra dar missão Aparentemente Ninguém pra te dar missão A não ser que sair Voltar do jogo Tem o modo de missão Aí, indo aqui Cara Se o jogo for só isso É muito fraco, velho Sem maldade Muito fraquinho o game, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, agora liberou As missões aqui Que estavam faltando Então liberou As missões Que estavam faltando Liberou tudo Mas praticamente O modo história Já era Ah, aqui Tipo assim Exercício do roubo Dos sinos Tá vendo Galmono e perigo De novo Boas vindas Na explosão Terror São as mesmas missões Só que mais difíceis Tá vendo Libera as mesmas Não Essa daqui Eu não lembro Se eu já tinha feito Essa daqui Ah não Essa daqui não Não lembro se sim Confronto Confronto Com o Kurama Confronto Com o Naruto Confronto Com o Gink Olha O Shikaku Roba gigante Confronto Com o Suzano Perfeito Eu não sei Se é as mesmas Missões Tá vendo Parece que libera As mesmas missões Só que a diferença É que agora É mais difícil Tá vendo Parece que São as mesmas Missões Só que agora É Em um modo Mais difícil É isso aí Parece que é mesmo Isso aí Cara É As mesmas missões Só que Mais difícil É praticamente isso Então Que você Vai fazer aqui Agora no caso Se for Continuar jogando Quer ver Vou fazer Essa missão Aqui Vamos ver Como é Que é Ah Esqueci de mudar É Muda o cenário Mas A iniciativa É a mesma Vamos ver Vamos ver É Agora A diferença Tá mais difícil Né É Caraca 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 Não dá nem Pra dar um golpe Vai É A diferença Agora Que tá Bem mais difícil Né É Mas Que tal Porque Que tal Que tal Que tal É Que tal É Que tal É Que tal Tá Porque Que tal Caraca! Esse dragãozinho dele dá um trabalho! Vou derrotar esse aqui logo! Nossa, ele fez outro! Caraca, mano! É, a diferença é que ficou mais difícil agora! O tempo tá quase acabando e não derrotou nenhum Neidarn ainda! Só isso, só! Mas o game é o mesmo, velho! Mas derrotou agora ele! Cara, achei muito fraco essa iniciativa do... Do game, velho! Caraca, muito fraco o modo história, velho! Muito fraquinho, mano! É, mais um jogo com iniciativa online mesmo só, né? Você evoluir... Tá na hora de brincar! Relacionar da Isso aí! Susano neles! Um dos! Um dos, dois dos, três caras de magarim. Um dos conformes, um dos! Um dos, dois. Um dos, dois! Um dos, dois na motivation Northrop acabaram! Será que? Tá mais chato pra lutar Caraca, tem o Kusami ainda pra vencer Nossa, se eu chegar na hora que une os 3 vai ser difícil Cadê? Caraca Caraca É, realmente não vai dar Cara, esse ninja não morre, velho Morre logo, sai fora Ah, morre um, chega outro É isso aí mesmo, só ficou mais difícil Não vai dar, não O tempo é muito curto Porque você ainda tá cheio de vida Então é isso aí, galera, o jogo é realmente isso aí Muito fraquinho mesmo, achei muito Muito xoxo o game Muito fraco, a história realmente é ridícula É... Modo de luta Todo jogo é meio chato Tá vendo, você quer mirar no No Kisame, você não consegue Acabou, mas é isso aí Agora essas missões que liberaram é só pra ficar mais difícil Pra te dar um apertuzinho a mais Tem o tempo, aí da missão falha Tá vendo, agora não para de aparecer ninja É isso aí, o jogo é realmente muito Fraquinho mesmo, tipo assim Eu recomendo adquirir Se você for querer jogar online Tá, porque Pra se interessar no modo história é ridículo Não, não, não vale a pena O modo online é legal O que te incentiva também no modo online Porque aí você quer ficar jogando e evoluindo o seu protagonista Pra ficar forte, pra jogar contra as outras pessoas Mas... Cara, modo single Então é isso aí Ficamos aqui com o Naruto Shinobi Strike Ótima iniciativa você poder criar o seu personagem Ótima alternativa você poder customizar ele ao seu modo Entendeu? Deu muito show ele poder adquirir vários jutsu Mas completamente ridículo, velho O modo história do jogo Não vale a pena A não ser se você quiser jogar online Fica a dica aí Não compre o jogo Se não for pra jogar online Ou você vai se frustrar muito RD E até a próxima Fica a dica aí E até a próxima